Oi! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Larissa e você está no canal Laribe Juntos com Você! Bom, galera, hoje eu vou gravar um vídeo muito legal. Hoje eu vou abrir meu babamel da Fini, sim, gente! Mas não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Vai ser tipo um box, né, gente? Eu tô muito animada pra abrir, mostrar tudinho pra vocês. Vem quatro itens, né, produtinhos e eu vou mostrar tudinho. Mas é isso, um super beijo, agora chega de enrolação e bora! Nessa! Bom, pessoal, é esse kitzinho, né, na verdade um kitzão, né, da Fini, olha que lindo, gente. Né, ele é todo amarelinho, também tem de outros. É, eu vou deixar as fotos aqui, né, na tela dos outros que tem, né. E eu escolhi de banana porque falam que o cheirinho é maravilhoso, né. Então vamos abrir e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, vem nessa caixinha, né, como vocês estão vendo, olha. E aqui fala nas informações da Fini e tudo mais. E agora vamos abrir. E bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos ver que eu peguei o shampoo, gente. Olha que legal! Falam que parece uma gelatina, deixa eu ver. Eu já vou abrir, eu vou só mostrar os outros aqui, olha, pessoal. Com cheirinho de chiclete, banana e o que ele faz no cabelo, né, de bom. Dá resistência e força, hidratação e nutrição, vitalidade, maciez e brilho. E tem uma fórmula de óleo de coco, extrato de frutas, ricas em vitamina C, que é muito bom pro cabelo. E vem em 380ml, olha que legal! E bom, tem primeiro, né, o shampoo. Também tem o condicionador, que basicamente é a mesma coisa, né. Olha, só que eu acho que muda a textura. Não, ó, aqui. E as tampinhas deles, olha, o do condicionador é amarela e a do shampoo é verdinha. Que linda! Falam que o creme é o mais cheiroso. Olha, também tem esse daqui, que é um finalizador, olha. Que também pode ser usado como protetor térmico e tudo mais. E também é de bananinha, né, gente. Muito legal, muito lindinho. E por último, temos o mais esperado, né, que todo mundo fala muito bem. Que é esse creme que vem nesse potinho. Então vamos abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha. Vamos lá. Olha, gente, que lindo! Nossa, o cheiro é muito, muito, muito bom. Lembra muito a balafine, né. Na verdade, tem um cheiro idêntico o da balafine. De bananinha, gente. Nossa, eu estou apaixonada. Vou usar no cabelo, vou falar com vocês. Se realmente é bom assim, olha. E nossa, que cheiroso. É muito cheiroso. Realmente é muito cheiroso mesmo. Eu amei, né. Nossa, esse daqui que eu não uso no cabelo, vai ficar muito cheiroso. Eu amei. E vamos agora para o shampoo, que eu estava querendo muito ver. Bom, pessoal, olha. Esse daqui que é o shampoo. E vamos ver como é que ele é. Vamos ver. Eu vou tentar espremer aqui um pouquinho, porque eu estou com medo de... Olha isso, gente! Gente, é igualzinho uma gelatina. Como se fosse uma geleia. Olha a textura. É igualzinho uma gelatina. Olha isso! Nossa, é muito diferente. Mas é muito cheiroso. Tipo, tem um cheiro... Lembra muito, muito, muito dessa balinha. É um pouquinho menos do que o creme, porque o creme tem um cheiro muito forte da balafine. Mas, nossa, eu amei, olha. Nossa, eu estou amando esse kit. O kit e o preço dele foi super em conta, né. Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Tem na Shopee. Vende, assim, nessas sites também, nessas lojas que vendem assim. Também tem, olha. E eu amei. E agora vamos ver o condicionador. O condicionador eu acho que tem a textura normal. Deixa eu ver. Olha, tem a textura de condicionador mesmo. Não é igual uma gelatina. Mas, olha, é muito, muito cheiroso. Eu amei. Nossa, é muito cheirosinho, gente. Esse daqui é um dos kits mais cheirosos de produtos de cabelo que eu já comprei. Não fiz lombança. Nossa, eu amei. Eu achei muito, muito, muito cheiroso. E deixa eu ver agora o produto térmico. Porque também falam que ele é muito cheirosinho, né. E tudo aqui também pode ser um creme finalizador para diminuir o frizz, que eu vi que é muito bom. Eu gostei bastante. Deixa eu ver aqui na minha mão. Olha, nossa. Ele é muito cheirosinho, olha, gente. A gente também tem a textura normal, olha. E eu vou botar todos aqui na minha mão. Vou mostrar para vocês. Esse daqui foi o protetor térmico que eu falei. Que também pode misturar com o creminho que eu falei. Que tem cheiro de banana. Que fica, tipo assim, uma combinação incrível. Esse daqui que já até está, ó, invadindo. Que é, tipo, uma gelatina, né. Que é o shampoo. Que tem um cheiro maravilhoso. E esse daqui é o condicionador, gente. Bom, galera. E esse daqui foi o nosso kit, né. Muito, muito, muito cheiroso. E uma coisa muito curiosa que eu estava lendo. Que tem um modo, né, de usar os quatro certinho. Então, basicamente, primeiro você passa o shampoo. Né, faz direitinho. Se hidratação normal. Tá tão bonitinho aqui, gente. Aí depois você passa o creme. Não é o condicionador. E você deixa... Deixa eu ver aqui quanto tempo certinho. Você deixa de 5 a 8 minutos no cabelo. Aí depois você enxágua. Em seguida, aplica o condicionador. Que também dá certo, né. Você espera um tempinho para dar uma leve hidratação. Porque já está hidratado com esse creme maravilhoso. E depois você passa o condicionador. Aí você vai lá, né. E enxaga o cabelo e tudo mais. E depois que você enxagar, você passa esse aberteto térmico, né. Que também pode ser usado como finalizador. E tipo assim, vai ficar maravilhoso o resultado. Muitos blogueiros já fizeram. Dá super certo. E o cabelo fica muito, muito, muito bonito. E bom, eu amei esse kit. Eu achei ele demais, né. E uma das coisas que eu fiquei mais fascinada foi esse creme. Que ele foi o meu preferido. Ele tem o cheiro idêntico daquelas balinhas da Fini. De bananinha. É muito, muito, muito parecido. E o cheiro dele é muito, muito gostosinho. E é da Belcampos, essa marca. Nunca tinha ouvido falar. Até ver esses queridinhos aqui. Muito, muito perfeito. E eu amei esse kit. Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. E se inscreva aqui embaixo no canal. E eu confesso que eu amei esse kit. Eu achei eles perfeitos. O cheirinho. Terminando esse vídeo, eu vou direto lavar meu cabelo. Porque eu quero ver como é que vai ficar. E é isso. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos.